Quer saber como instalar o Apex no seu computador? Então fica comigo até o final do vídeo e já deixa seu like Porque aqui no Pultutoriais é sem enrolação Empolgante Galera, pra começar eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo Que é do site oficial do Apex Legends Pra você poder baixar, você vai clicar aqui em faça download de graça E vai aparecer aqui várias plataformas pra você poder jogar No meu caso, que eu tô no PC, eu posso escolher tanto pra Origin ou pra Steam Como eu já tenho a Steam aberta, eu vou escolher pra Steam Então eu vou clicar aqui Clicando aqui ele vai abrir o navegador da Steam, tá? Mas se você tiver a Steam instalada no seu computador É só você vir aqui, abre a sua Steam, tá? E aí você vem procurar aqui, ó, na aba buscar Apex E aí vai aparecer Apex Legends aqui Clica nele, vai abrir de novo a janelinha igualzinho Que tá no navegador, é só você clicar aqui em jogar Clicando em jogar vai aparecer essa janelinha aqui Só clicar em avançar, aceito e pronto Agora é só esperar o download acabar do jogo Daqui a duas horas eu volto Enquanto baixava eu fui cortar o cabelo, olha só Olha lá Depois de ter concluído o download, o ícone do Apex vai aparecer na sua área de trabalho Se ela não aparecer aqui na aba Downloads, é só vocês clicarem aqui Que vai aparecer essa imagenzinha aqui E aí é só vocês clicarem no Apex com o botão direito E colocar aqui criar atalho na área de trabalho E agora é só jogar Abrindo o jogo aqui vai aparecer esse botão registrar-se É só clicar nele Vai abrir aqui o mini navegador da Steam E aqui você clica em criar uma conta Criando a conta você vai ter que fazer o seguinte Você vai ter que botar a sua data de nascimento É só seguir o procedimento que vai dar tudo certo Eu acho E voilá Apex Legends instalado Agora você tem que fazer uma coisa muito importante Que é se inscrever no canal e ativar o sininho Para receber notificações de tutoriais e gameplays E como prometido foi sem enrolação Valeu galera e fui!